Bem, pessoal, estamos agora no autocarro da linha azul Olha, o que faz a viagem por dentro da cidade das almas O sol, o sol daqui não facilita em nada Minha câmera nem deu milhão de voadas, então é complicado Calema, Deus Bem, pessoal, chegamos agora aqui no Castelo Vamos agora entrar, ver o que é que há, o que é que tem, como é que é Quem me dera ter um cameraman, eu daria, eu, 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 eu daria meu tempo Pra ter um cameraman e um fotógrafo aqui comigo É pra começar a me fazer as cenas Olha, temos aqui já logo no início os canhões Pode parecer que não Pensar no que eu vou falar e andar, filmar É complicado, é chato A entrada pro castelo custa cinquenta anos, quer ver? Temos aqui o Influência História, esse cara aqui Temos esta aqui Temos esta aqui E temos este aqui E bem, estamos agora aqui dentro do castelo As correntes que usavam no escravo Bem, pessoal, eu tive que parar de filmar Porque disseram que é proibido filmar aqui dentro Você vê? E eu sou suelido que tem alguma câmera de vigilância aqui Então, estou fazendo isso sorradeiramente Eu acho que isso é crime Será que eu vou ser preso? E deportado? Não sei Como vocês viram num outro stories Aí não era permitido filmar Então, viemos agora aqui Ao calabouço da tortura Vamos lá entrar E ver quem foi torturado aqui dentro Jesus Bem, temos aqui Um, dois Equipamentos usados para torturar os escravos E bem, estamos agora aqui dentro De um dos locais Que era a prisão Você vê? A única luz que entrava era daqui Essa luz eles colocaram agora Por causa dos visitantes e tudo mais Você era fechado Trancafiado Aqui dentro Isso era usado para dar nas costas dos escravos Bem, vamos entrar agora aqui Numa das outras prisões Das outras celas Essa porta era fechada Essa também era fechada E aqui ficavam os escravos Vamos ver Não tem, não tem espaço Não tem saída de área Tá, tá vendo? É mesmo Jesus Eu aqui já tô Isso aqui é o quê? Jesus Nós fomos longe demais Bem pessoal, estamos agora aqui dentro do museu militar Vimos aqui muitas coisas Não vai dar para mostrar tudo Nem sei se é legal filmar aqui dentro Já fiz várias fotos Isso é o suficiente para o meu vídeo Temos aqui muita história Muito boa O passado Eles moravam em casas assim Aqui a luta Retratada num quadro Olha lá Encontrei aqui meu amigo Emílio É parecido com o Emílio Esse deve ser o avô do Emílio Ele também tem uma boxa assim Vem pessoal Olha onde está Signo Point Vamos soltar de paraquedas Até lá embaixo Vai ser uma aventura E bem pessoal E sensação Sim O meu primeiro Tipo É Tipo 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 E bem pessoal, chegamos agora ao Parque Aguad Puchiu Azean. E onde você está? Eu sou de Angola. Angola, eu estava esquecendo de ser bom. Niggas, I just drink like I don't know. Música Mania News. Não sei que a tua rarva nos ama. E a niggas fresh tipo sushi. Andava com marcas de lama. Hoje eu ando com marcas em Gucci. Olhem que encontramos aqui. Os Nemos. Eu estava a procurar tanto mente mesmo dos Nemos. Não sei que a tua rarva nos ama. E a niggas fresh tipo sushi. Andava com marcas de lama. Hoje eu ando com marcas em Gucci. Eu sei que eu estou rápido. Bem pessoal, estamos agora aqui dentro. Estávamos a procura do Nemo. Será que é seu Nemo? Não sei. Será que é ele? Será que não? Talvez seja esse. Olha aqui em cima tem um bué. Bué de Nemos. Olha a cara desse senhor. Está feliz, está contente. Porque encontrou o Nemo. Está feliz, está feliz, está feliz. Esse que eu não tenho tempo. Tá feliz, eu o que tinha! É que é, ele vai ser mais féman. Eu sei que ele vai ser fácil. É que você through ou rugby? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.